Olha gente amiga, essas são imagens aqui da BR-116, quilômetro 667, mas já foi durante muito tempo o quilômetro 666, e mudou a quilometragem, mas o local continua sendo sinônimo de problema. Olha só, as carretas aqui agora estão passando pelo acostamento aqui do quilômetro 666, que agora é quilômetro 667, pode observar aí nas imagens, a pista está cedendo aqui no quilômetro, ali você vê uma equipe de profissionais fazendo a limpeza do local, pista sinalizada, o trânsito seguindo, pare e siga, e pelo acostamento, porque as duas pistas, conforme você pode observar aqui, rachaduras. Obrigado. Obrigado. Você tem informação de que hora, amigo? Bom dia, primeiramente, tudo bem? Você tem informação de que hora que você aqui conversou, você vê? Não tenho. Não? A gente sabe, mãe, não, tá ali, ó. Ah, tá. Beleza. E mais aqui à frente, outro local também cedendo. São dois locais no mesmo lugar. Olha só. Olha só. Vamos lá. Vamos aqui esclarecendo a população. Esse trecho que vive sendo feito obras aqui, mas ele nunca permanece. É impressionante. É isso aí. Se inscreva em nosso canal no YouTube. O canal de notícias Paulo Roberto da Rádio. Se inscreva. Aí todas as vezes que tiver vídeos novos de notícias, o YouTube avisa pra você. Mande fotos e vídeos pelo nosso Telezap 99915 9898. Junto com você, a gente informa toda a nossa região. Transcrição e Legendas Pedro Negri